Boa tarde pessoal! Aí está o resultado da costela no papel alumínio, minha churrasqueira improvisada. Fiz uma costela no papel alumínio, vou estar mostrando a vocês a ver se deu certo. Depois de três horas aqui no fogo, para fazer, ela tem que ter paciência, entendeu? Porque o tempo não é menos de três horas para ela cozinhar não. Ela fica tipo cozida no bafo. Vamos ver se realmente ficou boa. Se estiver boa, ela está soltando ali do osso. É só temperar ela com sal mesmo. Não precisa usar nenhum tipo de tempero. É só botar sal grosso, enrolar no papel alumínio. E ela fica macia que ela solta do osso ali na facilidade danada. É isso aí pessoal! Se inscreve no meu canal, compartilhe meus vídeos e segunda-feira é dia de voltar a obra de novo. Dá uma força aí para o canal crescer. Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.